No final de contas Eu gosto de ver o copo meio cheio, conheces-me e sabes isso. Eu vejo sempre os momentos de maior dificuldade como este, logicamente que eu sou empático, eu sou empático com as pessoas que estão agora, eu próprio, este mês vou ver a minha prestação de crédito, a minha prestação subir e não é de forma grande, mas eu vejo isto como uma oportunidade, e eu olho para isto e vejo, nós temos todos outra vez uma oportunidade de crescermos todos enquanto sociedade, enquanto pessoas, porque tu sentes isso, quando há mais dificuldade, quando isto está tudo bem, a malta esquece de fazer as contas, quando isto começa a apertar, nós voltamos todos a fazer as contas. Então vamos outra vez aproveitar esta altura para todos nós termos conhecimento, nós sentimos isso, nós há uns meses lançamos o simulador da subida para as pessoas poderem ir ao nosso site e perceber quanto é que a prestação pode subir com a subida do Euribor, e tu vês que começam cada vez mais pessoas a utilizar também essa ferramenta. Começa a haver uma preocupação, uma preocupação em relação ao que vai acontecer no futuro, que é uma coisa que não acontecia. Nós, com pequenas coisas, com pequenas alterações de comportamentos, e nós temos feito também o nosso papel nessa ajuda, eu acho que podemos todos aproveitar isto para ir buscar mais informação. Ao nível do crédito, queres deixar aqui algumas dicas do que as pessoas podem fazer? Olha, no crédito, é o que nós dizemos sempre, comparar, 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 claramente comparar. Nós não podemos ir pela primeira opção, não podemos ir para a opção que o nosso banco nos dá, temos que sempre perguntar a outro, temos que voltar a fazer as contas, com o impacto que estas subidas estão a ter, temos que voltar a fazer o orçamento, e temos que fazer a pergunta ao contrário. E essa é que é a pergunta que nós devemos sempre fazer. Quando vamos pedir um crédito, que eu faça o meu orçamento, eu vejo quanto é que eu tenho disponível, quanto é que eu tenho disponível para comprar uma casa. E com base naquilo que eu tenho disponível para comprar uma casa, então vou à procura da casa. Temos que inverter o ciclo, porque acontece, muitas vezes, e nós aqui recebemos cerca de 9 mil pedidos para crédito por mês, e as pessoas fazem sempre a pergunta ao contrário. Prolongar, por exemplo, ou voltar a trazer para cima da mesa medidas como moratórias no crédito, era viável? Acho que é cedo. Eu acho que o caminho deve ser feito caminhando. Imagina, quando nós damos as medidas e facilitamos, nós não estamos a resolver o problema. Nós não estamos a dar a cana para pescar, nós estamos, mais uma vez, a dar o peixe. E eu não sei se isso é bom num momento zero, impacta. Imagina, eu vou pagar mais 100 euros, eu não tenho que fazer esforço nenhum. Eu tenho uma medida qualquer que me permite baixar os 100 euros, há bom português, seja português, seja de outro país qualquer, com menos esforço, eu consigo fazer a mesma coisa. Portanto, eu não sou apologista que as medidas resolvam na sua atualidade, quando há uma oportunidade, ou poderá haver uma oportunidade para as próprias pessoas também poderem fazer um caminho, que é um caminho importante para elas. Atenção, eu só defendo isto, eu sou empático com todas as famílias que têm dificuldades. Atenção, eu acho que há mesmo um caminho que nós, enquanto pessoas, enquanto finanças pessoais, enquanto as nossas finanças pessoais, devemos mesmo fazer. Porque se o fizermos, nós não estamos-nos a precaver, ou não estamos a organizar a nossa vida em 2022 e 2023. Nós estamos a organizar a nossa vida para o resto da nossa vida. Atenção, eu acho que nós estamos a organizar a nossa vida.